Oi pessoal, o paiol, meu avô construiu esse paiol há mais de 55, 60 anos atrás e agora há pouco tempo ele cedeu ali, parte do telhado, da cobertura, caiu Antigamente a gente guardava muito grão aqui, ou milho mesmo com a palha Infelizmente o tempo vai acabando com ele, e a gente quase não está usando também Só para guardar entulho, coisa que quase não uso Ele é bem alto Vou filmar aqui dentro para vocês verem Ali tem até uns casis ali, que meu avô gostava de carro de boi Uma balança antiga aqui também, filizola E ali no fundo é o chiqueiro, aquela cobertura ali no fundo Muita bagunça ali, umas formas de queijo, uns tachos Latões ali de leite Esse caldeirãozão aqui também Pneu Aí meu pai está pensando em desmanchar ele E refazer pela metade Aproveitando os esteios Algumas madeiras ainda estão boas E retirar as que estão condenadas né E aqui também pessoal, tem uma serraria Que era alguns metros ali para baixo Meu avô tinha uma serraria completa montada lá E aqui estão as partes dela Inclusive a gente está doando Quem tiver interesse A gente pode combinar aí E vocês vêm buscar Serraria modelo pica-pau Eu não sei detalhes né, muitas informações Mas meu pai sabe E se alguém tiver interesse Eu posso pegar mais informações técnicas com ele Para passar para vocês A gente está em Goiás Município de Itapuranga Inclusive tem até uns marimbondos ali Fazendo a casa ali embaixo Tem que tomar cuidado Para quem gosta De restauração Ou quiser botar a mesa para funcionar Nas regiões aí que ainda tiver madeira né E serviço para isso Que é o fundo do paiol Que tem um chiqueiro E aqui ó É embaixo do paiol Que tem Esses espaços aqui E ali também Serve como um curralzinho Um chiqueirinho E aí tem os coxos Tem o embarcador Esse aqui é o outro lado do chiqueiro Aqui o embarcador Tem o porteirinho Tem o porteirinho aqui Estão achando que é comida Aqui tem o porteirinho Aqui tem esse outro cercadinho Meu pai já colocou carneiro aqui Ou porcos mesmo Improvisou essas gradezinhas aqui Um portãozinho E aqui tem umas baias Um gatinho aqui A gata pariu Quatro baias E tem os coxos ali Para água e comida Comida E aí E aí E aí E aí E aí